Bom, entrou. Olha, começa a chegar sem fábrica, ajeitando as coisas aqui. Trinta pessoas. Trinta já? Você nem pulou nada? Boa noite, boa noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, tá? Hoje vamos fazer uma decoração linda. Precisa que vocês me falam se o som tá bom, se a imagem tá boa, pra gente continuar aqui com a nossa aula de hoje. Vai ser uma decoração linda, tem uma da LOL, tá? Vai ter trabalho de bico. É importante que vocês fiquem até o final pra não perder nada. O som tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Fico feliz com a presença de vocês aqui comigo. O som tá bom? Fala pra mim saber. Tá ótimo. Tá ótimo, que bom. Pessoal, vocês que chegaram primeiro, compartilha pra mim, tá bom? Pra chegar mais gente nessa aula de hoje, pra mais pessoas ter oportunidade de conseguir um conteúdo gratuito, né? Como vocês sabem, meus conteúdos é sempre de muito valor, de grande valia na vida de muitas pessoas, né? Então compartilha pra mim, você vai estar ajudando outras pessoas também. Vai no aviãozinho que fica logo abaixo aí, escolhe uns 5 a 10 amigas e compartilha. E quem for compartilhando, coloca aí, compartilhei, que eu quero saber, tá? A gente tem quantas pessoas? 64. 64? Pessoal, eu vou estar me apresentando, porque às vezes tem alguém, chega sempre gente nova, né? Que às vezes não me conhece, né? Então, eu me chamo Fabiana Ferreira, tá? Sou especialista em bolos enchantilinho, tá? Tenho 34 anos e tem 5 anos já que eu faço bolos, tá bom? Então é isso aí, pra quem não me conhece, né? Luciana, Érica, falou que compartilhou. Isso aí, gente, muito obrigado, tá bom? Preciso que vocês compartilhem pra mim. Dociê Joana falou, oi Fábio, agora sou sua aluna. Nossa, gente, eu fico feliz demais, gente, tem tantos alunos novatos, alunas e alunos, né? Gente, tem tantos, eu tô tão feliz, tão feliz. Agora mais pessoas vão ter a oportunidade de crescer aí na confeitaria, de aprender a viver da confeitaria, né? E eu fico muito feliz, tá gente? Fico muito. Gente, as vezes quem tá chegando aqui, que não sabia ainda do curso, ainda tem vagas disponíveis, tá bom? Ainda você consegue comprar o curso ainda. Se tiver alguém que ainda não fez a compra, o link tá lá na minha biografia, tá bom? Só ir lá pra tá fazendo a compra do curso online de massas e recheio de sucesso. É um curso maravilhoso, que tem mais de 45 aulas gravadas, tá? De massas, recheio, pressagem, tudo o que vocês precisam pra começar a fazer seus primeiros bolos aí. Ó, Narinha falou, já compartilhei. Fábio, Aline falou também. Sheila falou, já compartilhei. Fábio, bolos da Ritinha falou, já compartilhei. Dudu Cakes falou, compartilhei. Que bom, gente. Fico feliz. Muito obrigada por ter compartilhado. Quem for compartilhando, vai colocando aí, compartilhou, tá bom? Érica falou, Fábio, também comprei o curso. Tô tão feliz, o curso é perfeito. Superou minhas expectativas. Quem? Érica. Que bom, Érica. Fico muito feliz que você comprou o curso. Seja bem-vinda. Todos são os novos alunos, sejam muito bem-vindos. Se tiver mais aluno novo que comprou o curso hoje aí, escreve aí, hashtag aluno novo. Que eu quero saber quem, de novo, que comprou o curso hoje. Lena Alves falou, agora eu sou sua aluna. Que bom, gente. Fico muito feliz, tá bom? Seja todos bem-vindos. Gente, contem comigo para o que vocês precisarem, tá bom? Não se acanhem em me chamar. Qualquer dúvida, pode me chamar que eu estarei pronta a responder. Estar ajudando vocês aí em qualquer dificuldade que vocês tiverem, tá bom? Deise Davi falou, eu comprei o curso. Meu marido vai me ajudar a pagar. Olha, que bom. Seja bem-vinda. Quem for aluno novo, vai escrevendo aí, hashtag sou aluno novo. Josiane falou, hashtag aluno novo. Adriele falou, hashtag aluno novo. A Lines falou, hashtag aluno nova. Gabi falou, hashtag aluno novo. Deise falou, hashtag aluno nova. Josiane falou, estou adorando o curso. Que bom, Josiane. Fico feliz. Vitória falou, hashtag quero comprar o curso. Então, é Vitória? É. Vitória, ainda tem vagas disponíveis, tá bom? Só você ir na minha biografia aqui na capa do meu Instagram. Mostra para elas onde é a biografia, filha. Só você ir na biografia... Quer que eu pegue o meu celular? Tá ali? Só você ir na biografia na capa do meu Instagram. Tem um link que fica abaixo da escrita. Lá é a página de venda. Só você acessar e fazer a compra do curso, tá bom? Ainda tem vaga disponível. Luana falou, vou comprar ainda hoje, se Deus quiser. Com certeza. Você não vai se arrepender, viu Luana? Com certeza você vai conseguir trabalhar dentro da cozinha da sua casa. Com o meu curso e com o meu suporte que você vai ter por dois anos. É muita coisa, tá gente? Doce E falou, hashtag alunanova. Que bom! Doces e Mimos falou, hashtag alunanova. Edna, Mariam... Fico feliz demais, gente. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Essa live de hoje é uma live maravilhosa. Vou estar ensinando a decoração perfeita para vocês. Doces Dani falou, hashtag alunanova. Bolos Leitinha falou, hashtag alunanova. Estou muito feliz por ter conseguido comprar o seu curso. Que bom, gente. Eu fico feliz demais também. Gente, olha, biografia é aqui, ó. Tá vendo? Tá. Clica no link para eles verem, filha. Quando você clica nesse link, que fica abaixo da escrita, vai carregar a página de venda. Carregou a página, filha? Carregou. Mostra para eles um pouquinho. Olha a página de venda, tá vendo? E você clica para fazer a sua compra. Aqui tem um videozinho bem acima de tudo, para vocês poderem ver um pouquinho, tá? Então é isso aí. Só entrar lá na minha biografia e fazer a compra se vocês quiserem ser minha aluna, tá bom, gente? Será um prazer ter vocês como meus alunos. Fico muito feliz, todos que tomaram a atitude de querer vir comigo e crescer na confeitaria, tá bom? E viver na confeitaria, como eu prometi para vocês. Maíra falou, qual o conteúdo do curso, por favor? Maíra, é um curso completo de massas e recheios de sucesso, tá bom? Olha, tem mais de 45 aulas gravadas. Tem recheios, tem todos os recheios que eu uso aqui na minha confeitaria. Tem todos os recheios que conquistou os meus clientes, que me fez ser a confeiteira mais conhecida da minha cidade. Hoje aqui na minha cidade não tem uma confeiteira que vende mais bolos do que eu, tá bom? Inclusive até para fora, as cidades vizinhas, vem tudo buscar o meu bolo. E olha que catalano tem muita pessoa que faz bolo, viu, gente? Tem muita, muita mesmo. E eu consegui me destacar no meio de todas. Então dentro do meu curso você encontra mousse super estruturado. Um dos meus fortes é os mousses, tá, gente? Dentro do meu curso você encontra mousse que você faz bolo de andar, qualquer tipo de bolo que você quiser. E sem precisar fazer barreira de contenção, que é o melhor. Porque eles têm estrutura para tudo isso, tá bom? Tem massas. Gente, tem massa red velvet, massa chifon, massa pandeló branca, massa pandeló de chocolate, massa de cupcake. A minha massa red velvet é original, viu, gente? É a massa mais perfeita da vida, original. Então dentro do curso tem tudo o que você precisa. Comprando o meu curso você não precisa mais ficar procurando receita na internet, ficar preocupando em comprar outros cursos por aí, porque lá tem de tudo. São mais de 45 aulas gravadas, tá? Olha, tem aula de bônus de precificação para você aprender a precificar os seus bolos. Tem aula de prensagem, tem aula de batimento do chantininho, ensinando o ponto certo, ensinando o ponto para espatulado, ensinando o ponto para bico. Então tem tudo o que você precisa. Os melhores recheios, tá bom? Tem dentro do meu curso. Então qual o valor? Gente, o valor do investimento é apenas 397. E como eu vim falando, na semana do conteúdo gratuito que eu dei, que foram os 4 dias, esse valor, gente, a próxima vez que eu abrir vai ser mais caro, não vai ser esse valor mais. E tem um porém, tá? Eu não sei quando que eu vou abrir vagas para esse curso novamente. Eu não sei se vai ser final do ano, não sei se vai ser o ano que vem. Porque eu tenho outros projetos agora em mente para o final do ano e para o começo do ano que vem. Então projetos grandes que eu não vou conseguir estar pensando em outras coisas, tá bom? Então assim, hoje eu ainda tenho vagas. Amanhã eu não sei mais se vou ter vagas. E não sei mais quando vou abrir vagas para esse curso, tá bom? E vai ser outro valor quando eu estar abrindo. Ana Angélica falou que conseguiu dinheiro vendendo docinhos esse final de semana todo. Olha, que bom! Para comprar o curso, Ana Angélica, eu fico muito feliz com a sua dedicação e determinação em querer trabalhar dentro da cozinha da sua casa. Porque eu tenho certeza que com a minha ajuda você vai conseguir. Assim como tem várias alunas hoje minhas já fazendo aí 7 bolos por semana, 10 bolos por semana. Tem umas que já fazem uns 15 a 17 bolos por semana. Então, gente, hoje em dia a confeitaria dá muito dinheiro. Quem trabalha na confeitaria ganha muito mais do que uma pessoa que trabalha na rua. Até uma confeiteira iniciante ela consegue ganhar mais do que uma pessoa salariada. Do que uma pessoa que recebe um salário mínimo, né gente? Então super compensa trabalhar na cozinha, cuidar dos nossos filhos, ficar na nossa casa. Não tem serviço melhor. Então comprando o meu curso você vai estar aprendendo uma profissão por esse valor que está muito, muito barato. Muito barato pelo conteúdo, muito barato pelo curso que ele é. Tem certificado. É um curso de muita qualidade, tá? Ó, a Maria já tinha perguntado. Tem certificado o curso? Tem certificado, gente. Meu curso é tudo arrumadinho pela plataforma da Hotmart. Tudo gravado nos mínimos detalhes pra vocês verem. Câmera em cima, câmera de frente. Pra vocês verem todos os ângulos dos recheios, das massas, pra realmente vocês aprenderem. Pra não ter erro, pra você não precisar desperdiçar mais massa que solou, massa que não ficou estruturada, tá? Pra não desperdiçar mais recheios, ingredientes. Então, porque os insumos estão muito caros, né gente? Imagina aí uma confeiteira iniciante que resolve começar de cara, sem ter um curso, sem ter nada. Ela vai desperdiçar tanto ingrediente, mais tanto. E nessa época de hoje, que tá tão cara as coisas, então assim, elas vão desistir logo no começo. A verdade é essa. Se começar sem um preparo, né gente? Muita gente falou hashtag seu aluno novo. Muita gente mesmo. Nossa, gente. Eu fico feliz que os meus alunos novatos estão marcando presença aqui na minha live de hoje, ó. Minha primeira live pós abertura carrinho. E estão aqui marcando presença. Gente, fico muito feliz. Tenho certeza que vocês, com a minha ajuda, vão conseguir crescer na confeitaria. Viver na confeitaria. Não vão mais desperdiçar ingredientes, tá bom? Tenho certeza. Pode confiar na minha palavra. Delícias 10 da Aninha falou. Com quanto tempo recebemos o certificado? O certificado é recebido assim como qualquer coisa, qualquer curso que você fazer. Quando você terminar o curso. Assistiu uma aula, marcou lá como concluída embaixo. Assim você vai fazer com todas as aulas que você for assistindo. No final do curso, quando todas as aulas estiver concluída, vai chegar lá no seu e-mail o seu certificado com a minha assinatura para você mandar imprimir. Tá bom? O povo tá falando. Vivi falou a hashtag aluna nova. Delícias 10 da Aninha falou hashtag sua aluna nova. Olha, marcando presença. Tô mega feliz. Mega. Marília falou. Eu vou comprar agora. Isso daí, Marília. Eu te aconselho que você até sair um pouquinho da live lá e comprar. Porque hoje eu ainda tenho vagas. Amanhã eu não sei se eu vou ter mais, tá gente? Então dá um pulinho lá. Faz sua compra e volta para me assistir. Porque hoje vai ter uma decoração maravilhosa. Como quem já me conhece sabe que todas as minhas aulas que eu venho dar aqui no Instagram duas vezes na semana são aulas de valor, dicas valiosas. Eu costumo dizer que até o último minuto, do último tempo, nas minhas lives, ainda tem dicas para vocês. Então não saiam. Fiquem coladinhas comigo ao vivo, tá bom? E compartilhem para mim, tá bom, gente? Compartilhem muito. E outra coisa. Eu quero muito coraçãozinho subindo aí na tela. Raíla, a tia saia aí toda hora para mim. Eu quero coraçãozinho subindo, viu, gente? Sabe por quê? Quando vocês mandam coraçãozinho, significa que vocês estão gostando. E eu adoro saber que tem muito coraçãozinho subindo. Tá mandando coração, Fica? Tão. Tão tudo mandando coraçãozinho. Isso daí. Obrigada. Andrea falou hashtag alunanova. Marcia falou boa noite alunanova. Que bom, gente. Seja todos bem-vindos, tá bom? Então agora que eu sei que já está cheio, cheio de alunanova que comprou o curso hoje, agora eu quero saber se já tem aluna aqui na live que já tinha comprado o curso anteriormente de hoje, na turma passada. Tem aluna aí, gente? Já comprou meu curso antes? Me fala aí. Erika falou, meninas, não perdem essa oportunidade. O curso é muito bom mesmo. Eu já vou lucrar com o curso esse final de semana. Já consegui minhas primeiras vendas, Fábio, para final de semana. Estou mega feliz. Que bom. Fico feliz demais, Erika. Conte comigo porque você precisar, tá bom? Não se acanhe em me chamar para perguntar alguma dúvida. Está com dúvida? A gente é para perguntar mesmo, tá bom? Não fique com a dúvida. Porque eu não quero que vocês joguem ingredientes fora, tá bom? Não quero isso para as minhas alunas. Porque eu sei o tanto que é triste ter que desperdiçar ingredientes, gente. Quando eu comecei na confeitaria, eu já joguei tanto ingrediente fora, bem no início, quando eu não tive condições de pagar um curso. Mas foram muitos e muitos e muitos. Bolos e doces, falou, eu já me arriscava sozinha e quebrei muito a cabeça. Depois do curso, você me deu direcionamento e minhas clientes estão aumentando aos poucos. E amando os recheios. Então, gente, isso daí, como que ela chama mesmo? Passou já? Bolos e doces. Isso aí que a Bolos e Doce falou, gente, é fato consumado. Todas as pessoas que compram meu curso, consequentemente, vai aumentar a clientela, sim. Isso é fato, tá, gente? Porque os recheios são todos recheios de qualidade, recheios estruturados, recheios que vão agradar o paladar do seu cliente. Então, se você fazer tudo com muito amor, carinho, se dedicando, não desistindo, gente, não tem outro caminho, não. O caminho é você ser reconhecida aí na sua cidade, sim. Assim como eu sou hoje aqui na minha cidade, tá bom, gente? E pra quem não sabe, eu estava de férias. Fiquei, eu acho que um mês e meio de férias. E estou voltando às minhas atividades normais hoje. Hoje eu comecei, já cheguei andando pedido aqui. E vai ser um... Gente, então, vai ter uma decoração hoje do bolo da LOL, um bolo maravilhoso, um modelinho perfeito pra servir de inspiração pra você fazer e vender muito aí. Ó, as alunas que eram antigas, falou Lívia, falou eu, Fábio, Luone, falou eu. Olha! Raquelinhas, falou eu já era aluna. Fico muito feliz. Confeitaria, falou eu já comprei. Lívia, falou eu já era aluna. Que bom, gente. Fico muito feliz. Olha, minha live tá refleta de alunas. Isso pra mim não tem alegria maior, tá bom, gente? Gente, então... Tem mais uma coisinha pra gente começar? Gente, então vamos começar com a nossa decoração linda. Trabalho de bico. Não saem, fica até o final, tá bom? Vou mostrar o trabalho de bico bem de pertinho pra vocês verem. Já tem quantas pessoas? Já posso começar, né, filha? 117. Pessoal, compartilha pra mim. Vai aí no aviãozinho e compartilha. Todo mundo, pra mais pessoas, é aprender essa decoração de hoje. Então, pessoal, pros novatos, eu sempre gosto de ensinar tudo que eu ensino pra... Sempre tem gente nova, né, pra aprender. Olha, chantininho, eu bato até o ponto que vocês já sabem, bem duro, bem poroso. Fez o ponto do buraco, ainda continuo batendo e mexendo com a espátula na lateral, pra juntando pro meio, que fica grudado. Por alguns segundos só, um minuto, dois, mais ou menos. Feito isso, coloco o chantininho numa bacia, coloco em temperatura ambiente, cima da minha mesa, tampo com o plástico filme e deixo descansar. Eu faço isso pra ele descansar, repousar em temperatura ambiente e isso vai acontecer a hidratação natural. Na maioria das vezes, não há necessidade de colocar leite condensado. Às vezes, coloca bem pouco, tá bom? Vou tirar o plástico filme, que eu coloco em contato com ele. Edna perguntou, onde compra essas vasilhas? Edna, essas aqui eu comprei na minha cidade. Você pode comprar pelo Mercado Livre, tá bom? Esses aplicativos de venda, Shopee, tudo você encontra, essas panelinhas. São panelinhas pra confeitaria. Gente, eu vou tá colocando aqui, ó, corante, pink, diceberg. Vou colocar uma quantidade nas duas porções que eu tenho. E outra dica importante, sempre que eu vou mexer chantininho, eu divido em duas vasilhas ou até mais, depende do tamanho do bolo. Se fosse um aro 20, ou eu pegaria duas vasilhas maior, porque essa aqui é meio pequena, ou eu pegaria três, tá? Isso, principalmente se você for uma iniciante, você vai ter mais facilidade pra ver o ponto do seu chantininho, pra dar o ponto correto. Janaína perguntou, pode colocar na geladeira o chantilly? Olha, eu ensino as minhas alunas, se bateu da maneira correta, usou o chantilly amélia, porque essa dica que eu dou, só serve pro chantilly amélia, porque é o que eu trabalho com ele. Aí, deixa em temperatura ambiente, porque na geladeira ele não fica muito bom, ele fica muito mole. Se ele ficar muito tempo na geladeira, tipo três, quatro horas, cinco horas, ele vai pegar muitos cristais de gelo, e quando você for mexer, retirar da geladeira e mexer, ele vai ficar tudo mole, liguento, tá bom? Vou abrir aqui pra me despejar aqui. Agora eu vou tá mexendo cada porção separadamente. Gente, chantininho, se você tiver condições, compra uma espátula de silicone, nem que seja uma, tá? Se você tiver condições, porque é bem melhor pra mexer o chantininho do que outros tipos de colheres. Até facilita aqui na hidratação, tá bom? Edna perguntou, as receitas que tem no YouTube é o mesmo do curso? Não, gente, gente, nem nos eventos que eu tô gratuito, eu ensino os conteúdos que tem no curso, porque o que tem no curso é exclusivo das minhas alunas. Eu trato as minhas alunas com muita exclusividade, pra elas é o melhor, entendeu? Então, não, até que meu YouTube tem poucas receitas, nem tem tantas assim, mas nada que tá no YouTube, nada que eu ensino gratuito, tem no curso não, tá bom? Porque as minhas alunas eu trato com exclusividade. Gente, o meu curso tem mais de 45 aulas gravadas, entendeu? Tem tudo que vocês precisam. Gente, quem quiser desativar os comentários, só vocês darem um clique na tela. É, gente, dá um clique assim no meio da tela, que os comentários desativam somente pra você. Aí, se você quiser voltar nos comentários, dá outro clique na tela, pra voltar. Cardoso falou, meu primeiro bolo com chantininho ficou mole, porque tirei e já fui espatular e depois aprendi contigo em uma live que tem que esperar descansar, obrigada. Então, isso aí, mas se você terminou de bater e ficou mole, aí eu não entendi, porque quando termina de bater, ele fica duro, né? Então, eu não entendi por que que ficou mole. Eu mexo cada porção separadamente, daqui a pouquinho já mostro o ponto pra vocês, tá, filha? Aproxima a câmera, eles aí de pertinho, meu, mexendo. Gente, chantininho não é tratado com delicadeza, não, nessa hora aqui não, tá? Tem que mexer rapidamente, botar força, pra ele hidratar aqui na mão mesmo, mexendo. Maria perguntou, o curso fica gravado por muito tempo? Dois anos, o curso tem duração de dois anos, olha que tanto de tempo, gente. E durante esses dois anos, você ainda vai ter o meu total suporte, tá bom? Mexe bastante, quanto mais a gente mexe com chantininho, mais hidratadinho ele vai ficando. Então, tem que mexer pra ele ficar bem bonito, bem sedoso. Tá dando, tá vendo, filha? Tá vendo a maneira que eu mexo? Bem forte. Já tá bom, agora eu vou misturar, agora que eu misturei, eu vou tá misturando uma na outra. Ó, vou pôr uma na outra. Ó, vou pôr uma na outra. Gente, quem chegou, compartilha aí. Quem não compartilhou, compartilha aí pra ajudar lá, gente. E manda bastante coraçãozinho aí. Isso daí, quem for compartilhando, coloca compartilhei. Eu quero saber se todo mundo tá compartilhando, tá bom? Olha, pra vocês verem. Vou agregar uma porção na outra agora. Tô misturando aqui. Olha a maneira que eu mexo com a espada de silicone. Tem que ser bem forte, bem rapidamente. Gente, olha esse ponto aqui, ó. Tá vendo? É um ponto firme. Tá vendo? Ele é cremoso, mas ele é bem firme. Eu não gosto de chantilly mole pra espatular. Dificulta na hora das quinas, tá bom? Tem que tá hidratado, tem que tá bonito, mas não precisa ser mole não. Olha a textura. Olha pra vocês verem. Olha, é duro, tá? Ó, não cai da espátula. Agora. Quem for compartilhando, coloca aí hashtag compartilhei. Ou só compartilhei. Pergando que rosa é esse? Gente, é o rosa pink, da iceberg, tá bom? Ele é o pink da iceberg. Pessoal, pra passar o chantilly no bolo, eu uso esse bico aqui 2A da Wilton. Você pode usar ou o bico 1A ou 2A. 1A é mais grosso um pouquinho do que esse. Vou pegar a minha maquete de isopor aqui. Ícoro falou, hashtag compartilhei, doçuras da Patrícia, vivi bolos caseiros. Muito obrigada, gente. Já que muita gente falou que compartilhou. Muito obrigada. Gente, compartilhem mesmo, pra vocês poderem ajudar outras pessoas, né? Porque eu ensino muita coisa de valor, né? É, pessoal, esse aqui é uma maquete de 15 centímetros de altura por 15 de diâmetro, tá bom? Maquete até usada, inclusive, né? Como vocês estão vendo. Agora, esse saco também, gente, pra quem ainda não sabe, eu sempre repito porque eu sei que tem pessoas novas. Ele é um saco que eu compro por quilo nas lojas de confeitaria ou que vendem produtos descartáveis. Olha, tamanho 20 por 30 e espessura 0,10 ou 0,15 também, tá? Qualquer uma das lojas de espessura, você pode usar. Cândido Soraya falou, compartilhei. Nani Doces falou, compartilhei. Obrigada. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, Luoni. Vocês estão especiais demais. Fico feliz que vocês compartilham. Gente, importante, dica importante. Olha, sempre que o chantilly fica parado, não pega diretamente e coloca na manga, não. Dá uma mexida com ele, agita ele bem, tá? Porque quando o chantilly fica parado, é do chantilly, do chantilly ficar poroso, tá? Isso é dele, não temos o que fazer. Então, dica importante, sempre agita. Ó, vai mexer? Faz isso. Vou colocar na manga. Olha, estão todos falando que compartilhou. Obrigada, gente. Fico feliz demais. Compartilhem mesmo. Vocês mesmos que tá aí ao vivo, pode agitando. Toda hora que vocês verem que entrou, gente nova, vai agitando aí, pedindo pra compartilhar. Porque às vezes eu esqueço, eu interto aqui falando com vocês, aí eu esqueço de pedir. Outra dica importante. Colocou o chantilly no saco, ó. Pra tirar o ar do saco. Isso, se for trabalho de bico, principalmente, é bom demais fazer isso. Feito isso, vamos continuar tirando o ar do saco. Tá dando pra ver? Aí, eu não tô dando pra ver no conto, não. Ai, filha, presta atenção, se eu não vou ver. Metade. Gente, olha, vou tirar mais o ar, espremendo, assim, pra sair o ar daqui de dentro. Agora, eu vou me assentar. Débora Braga perguntou. Fábio, você lava este saco? Não, é descartável. Por isso que eu gosto, porque sai bem em conta e são descartáveis, né, gente? Ana Angélica perguntou. Fábio, qual é a cola que você usa pra colar o isopor? Fita banana. Fábio, eu uso fita banana. Gente, vamos continuar. Vamos começar aqui, então? Ó. Sempre começa a parte de trás do bolo, tá? Não encosta o bico no bolo. Não posso encostar. Se eu encostar, vai sair pouco chantininho e não vai sair nivelado. Em alguns lugares vai sair mais, outros menos. Então, deixa o bico afastado do bolo um centímetro, tá bom? E pressão. Faça uma forte pressão pra esse chantininho grudar no bolo. Isso evita as bolhas de ar. Então, eu vou começar aqui. Olha, tentando passar uma camadinha grudadinha na outra. Isso facilita bastante também pra não dar bolhas de ar. Porque aí não vai ficar gretinhas e não dar bolha de ar. Vocês tentam sempre manter a mesma pressão até o final da volta. E durante todo o processo aqui também. Pra ficar mais ou menos já nivelado, pra quando você vir com as espátulas, você conseguir nivelar esse bolo mais facilmente. A bailarina que gira, a mão, fica paradinha, tá? Vou abastecer a manga de confeitar. Tô só abastecendo aqui. Manda é bastante coraçãozinho aí, gente. Isso aí, gente. Eu adoro ver esse coraçãozinho na tela. Vocês não regulam o coraçãozinho pra mim, por favor. Bastante coração. Toda hora vocês colocam o dedinho aí. Tá dando pra ver direitinho, filha? Tá. Última voltinha. A última volta não tem problema se passar por cima do bolo, tá? Aqui meu bolo tá quebradinho. Vou ajeitar ele aqui. Vamos por cima agora com o bico em pé. Dessa forma, com o bico em pé. Vou mais um pouco de chantilly aqui. Só que não vai faltar esse chantilly rosa. Se faltar a gente faz mais um pouquinho. Nossa, mas tá caindo aqui. Tá, mas ele pode. Deixa eu limpar aqui. Só tô limpando aqui onde caiu aqui, gente. Nossa, vai ficar em pé pra todo lado. Vou levantar, porque essa parte eu já posso levantar. Limpando aqui. Parte de cima. Parte de cima é só pra preencher mesmo. Pronto. Se o chantilly der, vai ser contado. Se não der, a gente faz mais um pouquinho desse rosa. Olha, agora vamos começar com a parte das espátulas. Sempre comece com essa espátula aqui, média, angulada, tá? Não usa ela encostada assim, não. Ó, levemente inclinada. Apoio o dedo aqui em cima. Inclino ela, giro a bailarina. A minha mão fica paradinha. A bailarina que gira. Faço uma leve pressão. Tiro o excesso. Mais uma vez. Aqui, a gente tá dando aqui só um pré-nivelamento mesmo. Porque durante aqui o trabalho do bolo, a gente vai voltar voltando algumas vezes aqui. Pronto. Agora com a mesma espátula, eu vou fazer aqui no lateral, ó. Mesma posição. Levemente inclinada. Só dou aqui um pré-nivelamento também. Um pré-alizamento também. Aí eu termino com a espátula, a outra espátula. Já tá bom. Vou terminar aqui com a outra agora. Agora. Agora eu vou começar com essa espátula aqui, tá bom? A alisadora da Angel Sonho. É uma espátula de inox. Quatro dedos abertos atrás da espátula. Apoiado em cima e embaixo, tá? É... Encaixa a espátula no bolo aqui no lugar que você consegue ver a espátula bem, tá? Não pode encaixar ela aqui atrás, não. Na frente, onde você consegue visualizar a espátula. Ângulo de 45 graus. O que que é ângulo de 45 graus? Nem muito aberta e nem muito fechada. É uma meia asinha aberta, tá? Olha, eu vou girar a bailarina e vou ver aonde falta chantilinho pra me repor. A gente sempre tem que fazer isso. A gente não pode girar, girar, girar e tentar nivelar de uma vez não, porque não vai dar certo. Vai retirar muito chantilly e seu bolo vai ficar sem chantilly. Então vamos lá? Gira um pouco. Leve pressão na mão. Bem leve. Não pode apertar muito não. E vou olhando pra ver o que que tá acontecendo. Geralmente, nessa primeira vez, a gente tem que fazer bastante conserto. Preencher em alguns lugares. Pronto, vou preencher a parte de baixo que ficou faltando. Se eu conseguir visualizar, vou quebrar essas esquinas que ficou muito grande. Sempre é importante tá quebrando as esquinas pra eu não subir muito. Pronto, agora eu vou ter por onde faltou chantilinho embaixo. Mexendo aqui o meu chantilinho que ficou parado, né? Pego com a ponta da espátula e passo aonde eu vejo que faltou chantilinho. Coloque e espalho. Não posso colocar e deixar, não. Colocando e espalhando. Colocando e espalhando. Pronto. Agora eu vou vir com a alisadora novamente. Mesmo ângulo. Leve pressão na mão. Olhando pra espátula. Nessa hora, não há necessidade de a gente olhar aqui pro nosso bolo não, tá? A gente olha somente pra espátula. Pra ver aonde ela tá pegando, aonde ela não tá pegando. Eu noto que faltou um pouco de chantilinho aqui na parte do meio. Aí eu vou tá repondo aqui onde faltou esse chantilinho. A gente tem que colocar o chantilinho e espalhar. Não pode colocar e deixar, não. Olhando pro espátula pra ver o que que tá acontecendo. Agora eu vou dar uma quebradinha nas quinas com essa espátula pequena, tá? Ela é uma espátula pequena. Eu vou quebrando as quinas, apesar que esse bolo vai ter quinas imperfeitas, eu vou quebrando sempre, porque senão as quinas vão subindo muito. Aí depois vai ficar umas quinas muito altas, muito feias. Aí eu não gosto. Vou vir de novo com a alisadora. Aí, agora eu vou tá fazendo a espiral aqui em cima do bolo. Vou mostrar pra vocês como que faz a espiral. Pra fazer a espiral, somente com a pontinha da espátula levemente inclinada, tá? Eu vou encostar ela aqui atrás do meu bolo. Vou girar a bailarina, não vou mexer com a minha mão. Vou fazer uma imitação pra vocês verem como será. Olha, vou colocar aqui, vou posicionar, vou girar a bailarina. E automaticamente a minha mão vai indo lá pro meio do bolo automaticamente. Não ando com a mão, tá? Então vamos lá agora, ó. Leve pressão na mão. Não precisa colocar pressão não. Só o peso da sua mão, que estiver muito leve também. Vou passar mais uma vez e vou vir com a espátula de textura já. Pronto. Vou tirar esse excesso de chantilinho aqui no rodapé. Agora eu vou vir com essa espátula aqui, ó. 16 da Índia ou sonho, tá bom? Filha, olha aqui, você tá vendo a mamãe? 16 da Índia ou sonho, tá bom? Vou encaixar na mesma posição. E vou olhando agora pro bolo e pra espátula ao mesmo tempo nessa hora. Vamos ver. Pronto, já tá bom. Porque esse bolo aqui, ele vai um trabalho de bico nele também, tá gente? Isso aí, gente. Já compartilha, gente. Pra ter trabalho de bico, ainda vai ter muita coisa esse bolo. Vou tá limpando aqui esse sujeirinho da bandeja, né? Pra gente jogar o glitter aqui nesse bolo. Vou ensinar uma maneira de jogar o glitter pra vocês, que vocês vão ver o tanto que é econômica. Com muita delicadeza, limpando o rodapé do bolo. Gente, quem tiver interesse em comprar o curso de macos e recheios, se quiser se ausentar um pouquinho e ir lá fazer a compra, porque hoje ainda tem vaga, eu não sei amanhã se vai ter mais, tá? Então, vai lá correndo e volta. Volta pra não perder essa decoração. Tem muita coisa aqui ainda. Tem que limpar o rodapé com muita delicadeza, com muito cuidado, pra não estragar o rodapé do bolo. Eu aconselho vocês a usarem essa espátula pequena, tá? Porque aí tem menos risco de estragar o rodapé do bolo. Tá pronto? Kézia falou, te vendo da Irlanda. Olha, que bom, de tão longe, hein? Fico feliz. Bárbara perguntou, quanto de chantilly você bateu? Então, gente, tinha um chantilly que estava batido na geladeira, eu usei um pouco de um e um pouco de outro, tá bom? Mas em média, pra essa decoração, é uns 800ml de chantilly, porque vai trabalho de bico, tá? Esse corante é muito calcorante, mostra aí pra esse, tem que não... Esse corante aqui, pink, da iceberg, tá? Por não ser amargo esse rosa. Gente, se for escuro, amarga, tá? Esse tom aqui ainda não amarga, mas se for mais escuro que isso, é amarga. Gente, eu vou estar usando esse glitter rosa neon, rosa neon da iceberg, tá bom? Não, da Angel Doce Sonho. Ai... Da Angel Doce Sonho, tá, gente? Olha, vou estar usando aqui álcool de cereais, esse álcool de cereais eu mando manipular na farmácia de manipulação, ele é perfeito. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse glitter da Angel Doce Sonho, maravilhoso, viu? Ela tem o Instagram aqui, e ela tem o site dentro do Instagram de compra. Os glitters dela é maravilhoso, os pó pra decoração é perfeito. Eu vou estar colocando uma quantidade desse glitter aqui. Coloquei uma quantidade. Agora eu vou colocar um pouco de álcool de cereais, tá? Coloquei um pouco de álcool de cereais. Deixa eu trazer o bolo. Tá thinking sandwichar? Com o caminho, tá, gente? Com o caninho. Fechar a bombinha, e vou dar uma misturadinha. Agora eu vou começar aqui, vou misturar no bolo. Flávia Cakes perguntou Glitter precisa de álcool? Depende do que você quer Depende do resultado que você quer Se você fizer um bolo feito Glow cake, aquele bolo bem Brilhoso, aí você tem que Bater seco, só glitter puro Agora que você quer só um efeito Parecido com esse que eu estou dando Aqui agora, aí você pode Diluir, tá bom? Doçuras Da Patrícia falou, pode mostrar A cor? Do que? Do glitter? Do glitter? Do glitter? Mostra aí pra eles Qual que é? Do glitter Gente, o glitter usado foi esse daqui Rosa, neon, da Angel, doce e sonho Só borrifar mesmo Distribuindo bem Essa bombinha tá querendo aqui Dá um efeito bem lindo Pronta a parte do glitter Agora a gente vai estar preparando Aqui o chantininho pra começar Com o trabalho de bico aqui nesse bolo Caique perguntou Qual a marca da sua bailarina? Ela não tem marca, Caique Essa bailarina aqui eu comprei no Mercado Livre, tá? Só você entrar no Mercado Livre E pesquisar assim Bailarina de vidro De rolamento duplo Ela tem um custo-benefício muito bom E ela é ótima também, tá? Não lavando Porque não pode lavar Só limpar Agora eu vou colocar o bolo pra cá um pouquinho Pra mim começar a fazer a cor Que eu vou fazer o trabalho de bico Sara perguntou Consigo fazer esse efeito Sem o álcool de cereais? Então Sem o álcool de cereais Vai ficar um bolo glow cake Um bolo todo brilhosão Fica perfeito Mais bonito do que assim Se você quer economizar no glitter Quer dar um efeito diferente No bolo do seu cliente Misture no álcool de cereais, tá? Vai ficar do jeito que ficou aqui Gente Se tiver aqui Alguém chegou depois E não tiver sabendo Do curso Que foi aberto hoje Inscrições Curso completo De massas e recheios de sucesso Tá bom? Tem mais de 45 aulas gravadas Duração de 2 anos Durante esses 2 anos Você vai ter o meu total suporte Ainda tem algumas vagas Ainda tem algumas vagas disponíveis Tá bom? O link pra compra Fica na minha biografia Fica na minha biografia Aqui no meu Instagram É, biografia é na capa do meu Instagram Abaixo daquela escrita que tem Abaixo da minha foto Clica na minha biografia Clica na minha biografia Clica na minha biografia E vai entrar na página de compra Tá bom? Lá tem um videozinho Pra você poder ver Um pouquinho do curso Falando um pouco do curso Você vê o vídeo E depois você vê Se você quer comprar Tá bom? É um curso maravilhoso As vagas estão se esgotando O valor é de 397 Apenas que eu deixei Pra essa turma Lembrando que eu não tenho Data prevista Para abrir outra turma De massas e recheios Tá gente? Porque agora eu tenho Outros projetos Pro final do ano E pro começo do ano que vem Projetos grandes Que não tem como Eu pensar Em lançar outra turma Esse ano Tá bom? Então assim Não tenho data E quando eu lançar O ano que vem Vai ser Um valor mais alto Tá bom? Não vai ser mais Esse valor de 397 Então quem não comprou E deixava a compra Na próxima turma Já tem que estar ciente Que vai ser outro valor Na Santos Falou Além do álcool De cereais O que posso Estar usando Para diluir o glitter? Solução alcoólica Ou até Cachaça Ou até Vodka Tá? Mas dessas todas Eu prefiro Álcool de cereais Porque é mais barato E é perfeito Mas eu já usei Vodka Tá gente? Quando eu comecei Eu usava Vodka Porque eu também Nem sabia Quando eu comecei O que que usava Então eu usei Vodka Muito tempo Gente, agora eu vou Estar ensinando vocês A fazer uma cor Tá? Sem precisar Até a cor do corante Alguma pergunta? Nath perguntou Qual o tamanho Da manga de confeitar Que você usou? 20 por 30 Espessura 010 Ou 015 Você compra Nas lojas de confeitaria Por quilo Tá bom? Pessoal Eu vou estar fazendo a cor Azul turquesa Tá? Vocês não precisam Sair comprando Todos os corantes Que vocês veem Nas lojas de confeitarias Não Só vocês Dá uma pesquisadinha No Glug Pesquisa misturas De cores Tá bom? Que vocês vão aprender Fazer determinadas cores Com os corantes Pra não ser preciso Comprar todas No meu caso Eu não compro Azul turquesa Por quê? Porque eu sei Fazer azul turquesa Eu faço azul turquesa Com azul Tá vendo, filha? Peraí Olha o que falou Delícias da Tami Perguntou Onde você compra Essas corantes? Então Os da Iceberg É pelo site Tá bom? Que eu compro Já esses aqui Eu compro aqui Na minha cidade Pra fazer o azul anis Eu vou estar usando O azul turquesa Eu vou usar o azul anis Da Mix E vou estar misturando Também o verde folha Tá vendo? O verde folha Da Mix Põe aqui dentro Pra eu ver Como que faz a cor, filha Vou aproximar Pra vocês verem direitinho Olha Eu vou colocar Um pouco do azul Um pouco do azul E um pouco do verde Pessoal Vocês estão mandando Coraçãozinho? Estão compartilhando Quem ainda não compartilhou Compartilhem aí Olha O verde é menos quantidade O verde Só pra gente Dar a tonidade Do turquesa Então Você vai ter que Pôr quantidade De azul E dosando Aí pra ver Até ficar no tom Que você quer Se quer mais Pro lado do azul Se quer um turquesão Mesmo Olha que cor linda Tá vendo? Esse ficou Ficou linda Gente É Pra quem não sabe Talvez tem alguém novo aí Eu dou Eu dou aulas Aqui no Instagram Gratuita Duas vezes na semana Geralmente é nas terças Sempre às vinte horas Tá gente? Geralmente é nas terças e quinze E exceção hoje Que foi na segunda-feira Terça e quinta Então Você falou quinze Terça e quinta Terça e quinta Olha Já tá numa cor bonita Que eu quero Ficou numa cor bonita Agora eu vou só misturar Aqui bastante E vou colocar um pouco De leite condensado Porque como é trabalho Pra bico Tem que ser mais hidratado Do que pra espatulado Tô só terminando De misturar aqui Pra mim tá colocando Um pouco de leite condensado Gente Leite condensado Pra hidratar Chantininho É em temperatura ambiente Tá bom? Não pode ser gelado De jeito nenhum Você vai desandar O seu chantininho Se você hidratar Com leite condensado Gelado Gente Se tá gostando Manda decoração aí Pra mim Muito coração Quero ver essa tela aí Lotada de coração O tempo inteiro Vou pôr um pouquinho De leite condensado Misturando Misturando E já ficou no ponto Olha pra vocês Eu ponto Conto pra bico Ele é mais mole Eu acho que só Quem viu eu mexendo O do espatulado E viu mexendo Nesse daqui Dá pra ver a diferença Olha Só de olhar Tá vendo? Isso aqui Ó Ele fica hidratado Mas também não é mole A ponto de cair da colher não Ó Tipo atrás Assim Ó Não cai da colher Tá hidratado Mas não é mole Tá gente? Não pode ficar mole Também não É pessoal Então agora Eu vou começar aqui Fazer o trabalho de bico A primeira Vai ter mais de uma camada Tá? De trabalho de bico A primeira Eu vou fazer aqui Onde eu estou As outras Eu vou mostrar pra vocês De pertinho Tá bom? Olha Eu vou estar usando Esse bico aqui 21 da Wilton Esse bico 21 da Wilton Você pode fazer Cordinha Você pode fazer Mini rosetinhas Tá bom? Bico 21 da Wilton Vou estar colocando Aqui na minha manga De confeitar Colocando aqui Coloque uma quantidade Sempre pequena Pra trabalho de bico Porque senão O chantininho derrete Muito aqui na manga De confeitar Ajeita assim O chantininho Ajeita o bico Aqui Espremo assim Bem pra tirar o ar Tem que espremer Bastante Pra tirar o ar Tá vendo Filha? Olha pelo anjo Não tá vendo Não Tá vendo Raiana Fica olhando Pra eu falei Pra eu não ir direitinho Porque eu quero Que você vai prender Direitinho Sai daí não Gente Como eu tinha dito Vou fazer A primeira camada Aqui Porque são Mais de uma camada Tá? Deixa eu ver Quantas camadas Eu vou fazer aqui Pra eu falar Pra vocês Uma Duas Três Quatro camadas Tá? Então vou fazer Uma aqui Primeira assim Bom que vocês Observam Como que eu faço Porque na hora Que aproximar De pertinho Vocês vão ver Só o movimento Da minha mão Ó Tirando aqui O ar Do saco Ajeitando o bico Espremendo bem Pra sair Todo o ar Um pano úmido Junto É fundamental Pra limpar O bico Toda hora Tá? Comece sempre Na parte de trás Senta E senta Na posição Confortável Tão mudando Coraçãozinha Tão Filha eu preciso Do suporte Porque senão Não vai dar Altura pra mim Eu vou só pegar Um suporte De isopor Pra me colocar Mais alto A bailarinha Porque não Tô dando Altura Porque não Tava dando Altura Pra trabalho De bico Fica Fica Baixo Pra mim Aí Né Agora Vamos lá Então Espremendo Mais um pouquinho Limpando O biquinho E vamos lá Filha Depois eu vou mostrar Pra eles Daí Aqui Essa parte Só essa daqui Eu vou fazer assim Limpando o biquinho Toda hora Eu paro e limpo Viu gente Não pode fazer Toda hora Sem limpar o bico Não Pessoal tá gostando Tá mandando coração Tão Pede pra mandar Filha Coração Fala pra eles Se eles não Mandar coração Do Cadre Vixe Só mandem Bastante Coraçãozinho E compartilhem Bastante Quem ainda Não compartilhou Compartilhem Isso aí Gente Esse bico 21 Ele dá um Trabalhinho Muito delicado Fica lindo Gente Não sai não Que eu te vou mostrar De pertinho Tá bom Pra vocês Porque é Muitas camadinhas Eles estão saindo Não né filha Elas estão pensando Que eu tô fazendo Escondidinha Mas eu vou mostrar Pra vocês De pertinho Ó Uma camadinha Fiz Tá vendo Sempre que eu faço Uma camada Eu volto O chantilinho Pro saco Pra vasilha Né Pro saco Não Volto Pra cá Mexo Dou uma leve Mexida E vou fazer Agora eu vou passar Pra frente Pra mostrar Pra vocês Como que faz Aqui Esses mini Rosetinhas Lindas Tá Só um minutinho Vai balançar Um pouco Com vocês Aí Mas é Pro bem De vocês Pra vocês Verem direitinho Como que eu faço Só um minutinho Gente Me larga Não Pro bem De vocês Filha Você vai ter Ficar mais pra cá Não pode ficar Em cima da mão Porque senão É Trabalha Fazer o trabalho De bico Vê um jeito De clicar melhor Gente Só um minuto Tá organizando Aqui Pra poder Dar pra vocês Verem direitinho Tá Pode chegar Mais pra trás Filha Só não Ficar muito Em cima Vou mexer Aqui meu Chantininho Pra mim Tá organizando Aqui Não vou começar A fazer agora Não Vou mexer O chantininho Vou mexer O chantininho Aqui um pouquinho Importante Mexer um pouquinho Deixa eu passar Pro lado De casa Vai ficar Com o chantininho Colocar Aqui na manga De confeitar Cadê meu pano Úmido Deixa eu pegar Meu pano Aqui O paninho Úmido Gente É importante Ficar do lado De vocês Porque tem Que limpar O bico Quase toda hora Porque se você Não fazer o processo De tá limpando Esse biquinho Ele vai fazer Um trabalhinho Feio Ajeitando O chantininho Do saco Olha Faça assim Pra tirar Todo o excesso Aqui de ar Do saco Espreia o mesmo Vai sair Bastante O chantininho Mesmo Ajeita o biquinho Pronto Agora eu vou limpar Aqui o biquinho E vou começar Aqui na parte De trás Fique na posição Confortável Ó Vou começar Aqui Nessa daqui Uma aqui Outra aqui Vou começar Aqui nessa daqui Ó Tá vendo Dessa forma É treino Tá gente Ó Fazendo aqui Devagar Pra vocês Verem Vou limpar O bico Toda hora Limpa o bico Não tem segredo Presta atenção Pra vocês Aprenderem Ó Contorna Para aqui No meio Contorna Para aqui No meio Limpa o bico Limpando o bico Limpando o bico Toda hora Espremendo um pouquinho De chantininho Lá na vasilha O dedinho O dedinho Apoiando na manga De confeitar Tá gente É importante Eu sempre apoio O meu dedo Aqui na manga Limpando o bico A última Pronto Vou fazer só mais Uma agora Vou voltar Todo esse chantininho Aqui Pra vasilha Espremei Opa Faz caindo tudo Aqui Tá mandando Coraçãozinho Gente Espremendo o chantininho Aqui na vasilha Porque senão Ele fica poroso Se eu continuar Fazendo Dou uma leve Mexidinha Uma leve Misturadinha Não precisa misturar Muito não Viu gente Só um pouquinho Se misturar muito Também Vai ficando muito mole Ainda mais se for quente Igual eu tô aqui Numa cozinha super quente Que tá aqui Duas lâmpadas ligadas Junto com esse chantininho Duas lâmpadas Que eu digo Gente Cada lâmpada Tem quatro lâmpadas Ligadas Então é dois Softbox Então é muito calor Aqui onde eu tô E se for muito quente Derrete o chantininho Tem que ter agilidade Tá Ó Vou tirar aqui O ar Do saco Né Limpar o bico E vamos lá Pra outra A outra vai ser aqui Tá gente Começar aqui Onde a gente começou Repara no meu dedo Como que ele fica O dedo apoiando assim É bom pra você Ter um controle Tá bom Ainda mais se você Foi iniciante Limpar o bico Sem visitar No bico Não pode esquecer Não pode esquecer pronto, olha aí, olha que lindo que ficou, tá vendo? Fica muito lindo esse trabalho, essa espátula que eu usei, ela é muito boa pra fazer esse tipo de trabalho, agora eu vou vir aqui pra frente, a gente tá continuando aqui nossa aula, tá? Manda coraçãozinho aí, tá gente? Tô vendo coraçãozinho subir na tela não, não tô vendo. Pode aumentar, arrumar as luzes aí, Roberto? Pode aumentar a tela com o celular. Gente, manda muito coraçãozinho cês gostou, por favor, pra mim? Gente, aprendeu a fazer rosetinha? É muito simples, tem que treinar, praticar. Olha, um dos segredos é colocar o chantilinho na vasilha a cada volta, porque ele fica poroso, não tem outro jeito, tá? Coloca, mexe, abastece a manga. Outra dica importante, limpar toda hora o bico, tem que limpar toda hora, tá bom? É, gente, é, pra quem chegou depois, hoje eu abri vagas pro meu curso completo de massas e recheio de sucesso, se tiver alguém que ainda não sabe, tá? É, lá na biografia tem um link que você acessa a página de venda, filho, tá torto seu lar não, mas tá torto? Tô tô. Que você acessa a página de venda. Gente, o meu curso tem mais de quarenta e seis, mais de quarenta e cinco aulas gravadas, tá bom? É um curso completo, tem duração de dois anos, durante os dois anos você tem o meu total suporte e no meu curso tem tudo que você precisa pra sua confeitaria evoluir, tá bom? Massas, bastante massas, massa red belt, massa manteigada, massa pão de ló, massa chifon, massa pão de ló de chocolate, massa de cupcake, tem uma grande variedade de massas, o que você precisa, nem mais nem menos, tá bom? O que você precisa pra fazer seus bolos. Recheios, tem um módulo completo de mousses, os meus mousses são todos mousses muito bem estruturados, não faz a do bolo, tem bastante recheio sem ser mousse também, tem todos os recheios que me fez, que é conhecida aqui na minha cidade. Tem recheio lá, gente, que é o meu mousse de ninho, o meu mousse de ninho ele é muito famoso, aqui na minha confeitaria não tem um bolo que sai que não tem uma camada de ninho, sempre é ninho com mousse alpino, ninho com abacaxi, é, entendeu? Sempre tem ninho, ninho com mousse de morango, então ele é mega estruturado, ele é um mousse, o meu recheio de ninho, mas ele é mega estruturado, não vaza do seu bolo, rende demais, você vai ter uma grande lucratividade usando os meus mousse, porque rende demais. E o valor é apenas de 397 reais, tá, gente? Lembrando novamente que quando eu lançar novamente esse curso vai ser outro valor, vai ser mais caro e eu não tenho data tão cedo pra lançar novamente outra turma pra esse curso, tá bom? Porque eu tô em mente em outros projetos agora pro final do ano. Então, gente, se tiver alguém aí que não sabia, tá? Tá sabendo, foi aberto hoje as vagas e estão pra esgotar a qualquer momento, tá? Edna perguntou, vai ter, vai dar diploma? Com certeza, gente, meu curso é um curso de primeira linha, primeira qualidade, tem certificado sim quando você concluir todas as aulas. Assim que você assistindo cada aula, depois que você comprar, você vai colocar como concluída, marcar como concluída, lá tem um quadradinho que você vai marcar com o Vzinho lá dentro desse quadradinho, tá bom? Assim que você finalizar o curso, vai chegar lá no seu e-mail, seu certificado com a minha assinatura, tudo bonitinho, tá bom? Tem alguma perguntinha a mais, Silvia? Noli Doces falou, os recheios é incrível, Erika falou, esse mousse de ninho é perfeito, muito barato pelo conteúdo. Isso aí, gente, esse mousse de ninho é o que eu mais vendo que todos os dias tem mousse de ninho dentro do bolo. Tem uma camada de mousse de ninho, as outras, os outros recheios, tá? Muito barato mesmo, gente, por ver isso, que o que a próxima turma vai ser mais caro, tá? Não vai ser esse preço mais, quem conseguir comprar por esse preço, ótimo, porque não vai ter mais esse preço depois. Perna, qual bico que você usou? Gente, eu usei o bico vinte e um da Wilton. Tô só limpando aqui esse glitter rosa, porque eu vou usar esse potinho extra, bater outro pozinho aqui desse bolo. Então, gente, aproveitem, se você quer trabalhar aí na cozinha da sua casa, ganhar muito bem pra isso, porque eu treino as minhas alunas, é ganhar muito bem com confeitaria, tá bom? Viver da confeitaria, ser reconhecida na sua cidade, a chance é agora, viu, gente? Depois que eu fechar carrinho, não sei quando eu vou abrir novamente. Pessoal, agora, eu vou tá batendo um pozinho pra dar um brilho a mais nesse bolo. Alguma pergunta? Olha, esse daqui, ele é o pó cristal da FAB. Sempre eu uso esse pó pra dar acabamento nos meus bolos, ele dá um brilho no bolo. Então, eu vou tá colocando, vou tá colocando um pouco de álcool de cereais. Carol Valentina perguntou, ainda dá tempo para comprar o curso? Ainda dá tempo, ainda, ainda tenho vaga hoje, só você ir lá na minha biografia, mostra o que é biografia pra eles, filha? Só você ir lá na minha biografia, acessar o link que fica lá abaixo e fazer sua compra, porque ainda tenho vagas, mas as vagas estão limitadas, pode encerrar a qualquer momento. Luana falou, já sou aluna, fiz agora. Olha, Luana, seja bem-vinda a essa turma, fico muito feliz que você tomou essa decisão e você pode ter certeza que foi a maior decisão da sua vida. Eu falo isso por experiência própria que eu vivo hoje, sou minha patroa, dou as minhas próprias ordens, ganho muito bem pra isso, tá? E vocês que são as minhas alunas, eu vou treinar vocês pra isso, pra ganhar muito bem e viver da confeitaria, trabalhando na cozinha da sua casa, como eu trabalho, tá? Eu falo confeitaria, mas eu trabalho na cozinha da minha casa, que é aqui onde vocês estão vendo, tá bom, gente? Então, eu ganho muito bem trabalhando na cozinha da minha casa e eu preciso fazer com que mais mulheres entendam isso, né, gente? Porque é muito triste a gente ter que largar os filhos da gente na creche, com os outros jogados, pra trabalhar na rua, ser mandada e ainda ganhar mal pra isso. Porque nós brasileiros, gente, o nosso salário mínimo é um desaforo, é um desaforo. Eu tenho dó de quem trabalha o mês inteiro pra ganhar um salário mínimo, gente, porque não dá pra nada. Qualquer confeiteiro iniciante, depois dos seus dois, quase três vezes, consegue ganhar por semana mais do que um salário mínimo, tá bom? Isso, gente, se dedicando, não desistindo, porque, gente, nem Deus prometeu que seria fácil, né? Eu não tô aqui pra prometer milagres também, não. Mas eu tô aqui pra falar pra você que se você quiser, você consegue. Porque eu consegui nas condições mínimas que eu tinha quando eu comecei, não tinha condições nenhuma. Eu comecei com o que eu tinha, lutei, lutei, lutei e consegui. E hoje eu tô aqui pra ensinar vocês o que eu fiz pra conseguir, tá bom? Carol Valentina falou, quais os horários que vai ser o curso? Pois trabalho o dia todo, só estou em casa à noite. Carol, é um curso online gravado. As videoaulas estão gravadas. Você pode assistir a hora que você bem entender. Durante dois anos, você tem o total acesso do curso. Você entra e sai na hora que você bem entender. Assiste um pedacinho, para, volta de novo, tá bom? Então, é a hora que você quiser. Você tem dois anos pra isso, tá? Gente, vou colocar um pouquinho do pó cristal. Aqui no álcool de cereais. Vou mostrar pra vocês onde faz a compra. É, minha filha vai estar mostrando aonde que é a biografia, aonde tem o link pra você tá fazendo a compra, tá? É bem simples. Ela é na capa do meu Instagram. Aqui, ó, gente. Vocês vão vir na capa do Instagram dela. Vocês estão vendo esse link azul? Vocês vão clicar em cima dele. Deixa eu clicar aqui. Ela tá hoje emocionando pra vocês verem como que é. Enquanto, eu vou tomando uma aguinha aqui, que eu tô com sede. Aí, gente, vocês vão cair nessa página pra vocês fazerem a compra. Gente, pode dividir em 12 vezes. Se você precisar no cartão, tá bom? Pode dividir até 12 vezes. Ou se você quiser dividir em menos vezes, também pode, tá bom? Doces Pathy perguntou qual o valor do curso. Gente, o valor do investimento é apenas 397 reais. É um valor muito baixo diante da qualidade do meu curso e diante do que eu tô te prometendo, que é você ter uma profissão. Comprando meu curso, mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida, você vai aprender a ter uma profissão e trabalhar da cozinha da sua casa, cuidando dos seus filhos, tá bom? A próxima turma que eu ia abrir, não sei quando ainda, não tenho data prevista de jeito nenhum, será mais caro, tá bom? Não vai ser o mesmo valor. Então, essa turma que aproveitar esse valor vai ter ganhado, ó, na loteria, porque a outra turma, que eu não sei quando vou lançar, vai ser bem mais caro. Gente, lembrando também que o curso tem atualizações de tempo em tempo no período de dois anos, tá? Então, além de ser um curso que já é muito completo, com mais de 45 aulas, vai estar entrando atualização sempre. Eu irei estar gravando pra vocês um mini curso pra colocar de bônus lá dentro do curso de massas e recheios. Um curso ensinando vocês a fazer fatias supreme pra vender. Porque eu sei que as iniciantes, elas não têm noção de como faz uma fatia de bônus, né? Então, eu vou estar gravando esse mini curso pra estar colocando de bônus pra vocês, tá bom? Pra vocês começarem aí fazendo as fatias de bônus, pra estar atraindo os clientes. Gente, as fatias de bônus, ela é uma isca pro seu cliente, tá bom? Você vai estar atraindo o seu cliente, vai estar pescando o seu cliente. E eu tenho certeza que se você fazer as suas fatias com muito amor e carinho, com muito capricho, aquele cliente vai comer e vai encomendar o seu bônus de aniversário. Eu falo por experiência própria, gente. Eu já fiz fatias pra vender e eu consegui tanto cliente fazendo fatias. Vocês não têm noção, a quantidade de cliente eu consegui. Tainá falou, se não preencher as vagas hoje, você vai liberar amanhã? Como assim? Se as vagas não acabarem hoje, se vai ter amanhã. Então, gente, se não preencher hoje, até amanhã vai ter vaga sim, tá bom? Mas se não preencher hoje, então assim, se você quer comprar, compre agora. Eu gostei de você até ausentar um pouquinho aqui, correr lá e comprar e voltar. Porque eu não posso garantir se amanhã vai ter vaga, tá bom? Edna Souza falou, o link que você mandou no grupo é o mesmo, né? Sim, se você tiver nos grupos do WhatsApp, é o mesmo, tá bom? A minha equipe mandou e eu mandei também em alguns grupos. Eles estão perguntando se vai ter decoração, se eu tenho um quarto de decoração. Gente, o curso, ele é massas e recheios, tá bom? Não é o foco decoração. Ele é só de massas e recheios, mas também não é só massas e recheios, não. Olha, tem aula de precificação de bônus pra vocês, pra vocês aprenderem a vender os bolos de vocês, aprender a precificar. Tem aula de prensagem de bolo, ensinando vocês como que prensa o seu bolo com total segurança. É, inclusive, eu vou estar gravando outra maneira também de prensagem pra vocês, que eu tô colocando dentro do curso, porque por enquanto tem só uma maneira de prensar bolo lá. Vou estar gravando outra. Olha, tem aula de... Gente, se inscreve os bônus, olha que fugiu da minha cabeça. Gente, tem muito conteúdo. Você ganha o e-book de bônus, tá bom? Tem muitos bônus pra vocês. Agora, eu vou estar batendo aqui pra dar um brilho aqui nesse bolo a mais, tá bom? Vou estar borrifando. Vocês vão ver que lindo que vai ficar quando eu jogo esse pó. E outra coisa, tá, gente? Curso tem garantia, tá bom? Sete dias de garantia contado. Vou estar explicando a garantia pra vocês. Assim que terminar, eu vou ripar aqui. Chira falou, e como ficou as suas vendas depois do curso? Como é que é? Desculpei. E como ficou as suas vendas depois do curso? Eu? Ah, eu tô perguntando pra outra pessoa aqui. Isso aqui era pra mim. Gente, se tiver alunas minhas aí, que já comprou o curso da turma passada, fala aí, por favor, pras pessoas novasas, o que vocês acham do curso, se vale a pena, se não valem. Podem ser sinceras, viu, gente? Fala pra eles aí. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. É o meu nome que tá em jogo. Eu não estaria vendendo qualquer coisa só pra ganhar 397 reais de vocês, não, tá bom? É meu nome que tá em jogo. Eu não quero vender só esse curso, não. Eu tenho outros projetos de gravar vários cursos online. Então, assim, eu não quero sujar o meu nome com curso online, tá bom? Então, assim, eu tô vendendo o meu nome, o meu nome que tá em jogo. E como eu falei no meu evento gratuito, que eu falei um pouco mais do curso online, eu não quero que compre meu curso qualquer pessoa que não tem interesse em viver da confeitaria, não. Eu só quero que compre meu curso se você tiver interesse em viver da confeitaria, se você tiver um sonho aí de ser reconhecida na área da confeitaria na sua cidade, se você quer realmente viver da confeitaria e tiver comprometida a isso. Se você não tiver comprometida, eu prefiro que você não compre o meu curso. Por quê? Porque você não vai me dar resultado nenhum. Você vai ser um fruto que vai comprar e vai ficar ali quieto e não vai me dar resultado nenhum. Eu não vou ver o seu progresso, não vou ver a sua evolução, porque eu pretendo ver a evolução de todas as minhas alunas, o crescimento delas. E por isso que tem uma comunidade exclusiva no Facebook somente para as alunas do curso online, porque lá eu vou conseguir estar vendo a evolução delas, porque elas postam os trabalhos delas, né? E nessa comunidade, gente, tem eventos, sorteios. Inclusive, eu sorteei para três alunas. Esses dias agora, uma aluna ganhou uma batedeira planetária da Arno, ganhou uma bailarina, ganhou um kit de confeitaria, tá bom? E ganhou primeiro, segundo e terceiro lugar. Fabiana falou curso maravilhoso, Lívia falou maravilhoso, Bônus da tia Selma falou maravilha, eu sou aluna. Isso aí, gente, meus alunos podem falar melhor do que eu para vocês. Lívia de Carlos falou, gente, a Fábio é uma professora maravilhosa e verdadeira. Fabiana Boulos falou, vale muito o valor do investimento. Vânia Mello falou, vale a pena, gente, o curso é maravilhoso. Raquelinha falou, eu comprei, não me arrependo nem um pouco. Bolos da tia Selma falou, ela responde nossas perguntas. Daniele falou, vale muito a pena sim, maravilhoso o curso. Isso aí, gente, vocês estão vendo aí, né, gente? Eu não estaria aqui conversando fiado para vocês, não. Fabiana Maria falou, o curso é perfeito. Eu não conseguiria fazer uma massa estruturada. E agora a minha massa é perfeita e os sachets maravilhosos. Meus clientes amam. Vale cada centavo investido. Isso aí, gente, é o que eu falo durante todas as vezes que eu estou vendendo o meu curso. Mesmo que você nunca tenha feito um bolo na vida. Se você quiser, com o meu curso, você vai começar a ter uma profissão aí e trabalhar na cozinha da sua casa. Você vai aprender tudo da maneira correta. Porque comprando o meu curso, você não vai ter desperdício com os ingredientes mais. Você não vai perder massas mais, como a colega Fabiana falou, que não perdeu mais massa, né? Que não tinha massa boa e que depois do curso ela não perdeu mais ingredientes. Então, gente, é isso aí. A oportunidade não bate na porta duas vezes, como eu falei. Não sei quando eu vou abrir vaga novamente. Então, gente, quem tiver interesse, né? Chegou a hora de decidir o que quer da vida, né? Todo mundo elogiando os cursos aqui. Isso aí, gente, fico muito feliz. Como eu estava dizendo sobre as alunas comprometidas que eu quero e compre meu curso, eu quero as alunas comprometidas que querem crescer na confeitaria. Por quê? Porque eu não preciso só que você compre meu curso, eu recebo o seu dinheiro e pronto, acabou. Não. Eu quero muito além disso. Eu quero que você cresça, seja uma confeiteira de sucesso, reconhecida aí na sua cidade, que viva da confeitaria, que ganhe muito bem pra isso e que um dia você vai me chamar por vontade própria, tá bom? Que seja daqui quatro meses, cinco meses, seis meses. Não sei qual vai ser o seu tempo. Cada pessoa tem um tempo, né, gente? Mas que um dia você me chame e fale, Fabiana, eu quero te contar que depois que eu comprei seu curso, eu tive minha vida transformada. Eu fiquei trabalhando na minha casa, eu nunca mais precisei largar meus filhos na creche, eu ganho muito bem pra isso, você me ajudou muito com o seu curso. Então, gente, é disso que eu preciso, é de resultados das minhas alunas. Porque eu tendo resultado delas, eu vou crescer. Sem vocês me mostrar resultado, eu não vou crescer. E uma pessoa que não é comprometida, jamais ela vai me mostrar resultados, tá? Gente, vocês podem fazer pics, boleto à vista, tá bom? Gente, só vocês entrarem lá no link, vocês vão ver as formas de pagamento. Cartão de crédito em até 12 vezes se você precisar. Ou se quiser dividir em menos, pode também, tá? Bolos e doces, falou, se você quiser aprender e tiver vontade de viver na confeitaria, invista sem medo. Com certeza, gente. Se quer trabalhar na cozinha da sua casa, viver na confeitaria, tá cansada de trabalhar pros outros, vira sua patroa. A chance é agora, viu, gente? Tô dando uma chance de ouro aqui pra vocês, vendendo por esse valor simbólico, que na verdade é muito simbólico diante de tudo que você vai ter de benefício com esse curso. Você vai ganhar muito, gente, não tem nem comparação. Vocês vão ganhar muito, muito além do que 397 reais. Isso daí você vai conseguir pagar na primeira semana após o curso. Você vai pagar esses 397 reais do curso. O resto é lucro, tá? Gente, se você fazer uma vez fatia de bolo, duas vezes na semana, primeira semana você já vai conseguir pagar esse curso, tá? Porque hoje em dia, cada fatia de bolo depende muito do tamanho que você cortar, eu não sei o tamanho que vai ser essas fatias, né? Tem gente que corta fationas, tem gente que corta fatias individuais. Mas, por exemplo, uma fatia individual, hoje em dia, você vende ela em média mais ou menos 15 reais. Mas, depende da sua região. Gente, preço é muito particular. Por isso que eu nunca gosto de tocar muito em preço. Porque, às vezes, aqui na minha cidade, 15 reais uma fatia, tá no preço bom. Mas, na sua, tá barata, entendeu? Porque os ingredientes aí é mais caro. Então, gente, mas é uma fatia suprema, ela tem um valor bem caro e super compensa e dá lucro, tá? Elisângela falou, eu cheguei agora. Quanto está custando o curso? Elisângela, eu abri vagas hoje, tá bom? As vagas estão sendo limitadas, mas até o momento ainda consigo encaixar mais alunas. O valor do investimento é apenas 397 reais. Para você aprender uma profissão e trabalhar dentro da cozinha da sua casa, sendo a sua patroa, não precisando ir para a rua mais cumprir regras de ninguém. E ganhando muito mais do que qualquer serviço na rua pode te dar. Porque qualquer confeiteira que está se iniciando aí na confeitaria, tranquilamente consegue, com 2, 3 meses de curso, ganhar aí por semana 1.200 reais, tá bom? Por semana, tá? Então, gente, compensa muito mais do que trabalhar na rua aí para os outros. E é possível, tem alunas aqui dentro, que já comprou meu curso, que está aqui ao vivo, que está falando o tempo todo para as meninas assim, que compensa, que é possível. Então, gente, agora é com vocês. Basta vocês entenderem se é para você ou não. Se você quer trabalhar para você mesmo ou não. Bolos e doces, falou, fiz em 4 parcelas. Paguei que nem senti. Com certeza, gente. Isso aí é um valor muito pequeno diante de todo lucro que vocês vão ganhar. Gente, só de você comprar meu curso, não desperdiçar mais ingredientes, só isso aí já paga o valor do seu curso muito além, muito além, entendeu? Porque comprando meu curso, você não vai ficar quebrando a cara para tentar acertar a massa de bolo, quebrando a cara com o recheio vazando do bolo, passando vergonha com seus clientes, perdendo clientes. Porque uma vez que você recheia o bolo para o seu cliente e você não consegue cumprir com o seu tráfico e entregar o bolo para aquele cliente, você perdeu um cliente. E uma vez também que seu bolo começou a ter barriga, fica aquela coisa feia de recheio vazando para fora, e você entrega o bolo para o cliente daquela forma, você vai perder um cliente, porque o cliente não quer um bolo cheio de barriga. Não, gente, o cliente quer um bolo em pézinho, retinho. E com o meu curso, você vai ter tudo isso. Recheios estruturados, massas perfeitas e estruturadas também. Mariselma falou, não estou conseguindo comprar. Por que, Mariselma? Alessandra falou, eu já fiz minha inscrição. Alessandra, parabéns, seja bem-vinda. Você tomou a melhor decisão da sua vida. Eu posso te afirmar com total certeza, tá? Você jamais irá se arrepender de ter feito essa compra, porque você vai trabalhar na cozinha da sua casa, tá bom? Gente, estava falando da garantia, eu acho que eu interrompi. Gente, o curso tem garantia de sete dias, tá bom? O seu risco é zero, comprando o meu curso. É 0,0, não tem risco nenhum. Comprando o curso hoje, amanhã cedo, você vai lá, testou um recheio, testou uma massa, não prestou, a massa assolou, o recheio ficou horrível, ruim, não deu ponto. Outro dia, você testou de novo uma outra massa, testou outro recheio, não deu certo. Testou cinco dias, nada deu certo. Fabiana, sua promessa foi falsa. Você vai me mandar um e-mail e vai falar desse jeitinho, Fabiana, você me prometeu uma coisa, seu curso é outra coisa, eu quero meu dinheiro de volta. Eu vou falar na maior tranquilidade do mundo. Tudo bem, eu vou te devolver todo o seu dinheiro integral, porque eu não quero seu dinheiro. Se você não gostou do meu curso, eu não quero seu dinheiro. Apesar, gente, que esse risco aí é 0, nunca ninguém devolveu o meu curso. Todos que compraram é só elogio, né? Mas se um dia acontecer, o seu risco é 0. Talvez você não gostou, porque nem Jesus agrada a todos, né? Tem esse ditado, né, gente? Nem Jesus agradou a todos. Acaso, se algum dia, algum aluno me chamar no e-mail e falar que testou tudo e não gostou, você tem pra sete dias que você testar isso. testou durante sete dias e não gostou, o dinheiro é seu, tá? Não tem risco, gente, o risco é 0. Raquel falou, eu já passei por isso, agora eu faço o curso da Fabi. Nunca mais meus bolos deu bolha e nem vazou. Isso aí, gente, a Raquel, ela é minha aluna, ela já faz aí, em média, sete a oito bolos por semana, né, Raquel? E isso, ela tem três ou quatro meses de curso, se eu não me engano. Miriam, eu falei, eu comprei o curso, que doce, Flan, eu já comprei o curso. Parabéns, gente, sejam todas bem-vindas as novatas, fico muito feliz que vocês tomaram essa iniciativa aí, tá bom? Foi a melhor iniciativa da sua vida. E qualquer dúvida, gente, não se acanhe, me pergunte, eu não quero que vocês fiquem com dúvidas, tá bom? Porque antes de perguntar é ficar esclarecido, que tentar é dar errado, porque eu não quero que vocês desperdissem ingredientes, tá? O curso foi feito, foi programado pra isso, pra você jamais precisar desperdiçar ingredientes aí, testando e não dando certo, tá bom? Só vamos fazer o print do bolo. Calma, gente, vamos fazer. Vou colocar o topo, tá, gente? Vou colocar o topo aqui, pra gente poder fazer o print. Topo da LOL, gente, esse modelinho da LOL, ele é muito lindo. Gente, boa de isopor, ele é bem delicado pra colocar a topo, porque é duro, então a gente tem que ter cuidado, se não estraga. Gente, esse modelinho da LOL, ele é muito vendido, tá bom? As mamães pedem muito esse bolo da LOL. Inclusive, eu voltei de férias, voltei a trabalhar hoje, né? Inclusive, eu já tenho um bolo da LOL encomendado de andar pro final de semana. Então, quer dizer que vocês aí, já no sábado, vão ver um lindo bolo de andar da LOL lá no meu Instagram, porque LOL é um tema muito pedido, e por isso que eu vim ensinar hoje pra vocês, porque eu gosto de ensinar só modelinho que vocês vão fazer, reproduzir e ganhar dinheiro aí, tá bom? Tô colocando essas bonequinhas lindas aqui. Filho, o pessoal não tá saindo não, né? Sai um pouco. Sério? Quantas pessoas tem? Nossa. Nem quis ver o resultado do bolo. 140. 140 ainda? Tá bom, gente. Fico feliz de vocês aqui comigo, tá bom? Fico muito feliz e muito grata também por vocês estarem aqui comigo. Terminando aqui... Candy Cakes da Jana perguntou... Oi, Fábio, como você faz com chantilly no zopor? Como assim? Não entendi. Gente, olha que lindo! Gostaram? Gostaram, gente, da decoração? Pra vocês venderem aí muito, facinho de fazer e linda. Gostaram? Tati Confetaria falou lindo demais. Kenia falou lindo. Doce Mania falou perfeito. Maria Fernandes falou lindo. Que bom que vocês gostaram. Gente, não sai, porque eu vou reservar o finalzinho pra tirar algumas dúvidas de vocês, tá bom? Quem saiu perdeu. Tava lindo, lindo, lindo demais. Lindo divino. Ficou lindo, né, gente? Lindo de bonito. Lindo, top. Amei. Então, vamos tirar um print? Tira um print e me marca, dá nos stories do Instagram que eu vou tá repostando, tá? Pera aí, deixa eu arrumar aqui meu cabelo. Filha, olha aí esse centralizado. Tá olhando o outro lado, olha. Tá centralizado? Pede pra tirar o print, filha. Tirem o print aí, gente. Tira um print bem bonito e marca nos stories. Tão tirando. Ai, Anny. Filha, olha aí a minha mãe. Filha, filha. Meu Deus, vai, gente. Isso, menina desse tamanho, dá um trabalho. Vocês nem não são. Já tiraram. Não, não é? Deu tempo já, não deu? Gente, então, ensinou essa decoração maravilhosa. Eu quero que vocês reproduzam, tá bom? E pros clientes de vocês, tá? Vou tá postando a foto lá no meu Instagram. Depois vocês podem pegar a foto pra tá mandando de modelo inspiração, tá bom? Gente, agora eu vou reservar uns minutinhos. Vou tá tirando algumas dúvidas de vocês. Se tiver alguém que tiver dúvida ainda sobre o curso online, tá bom? Só tá me perguntando aqui que eu vou tá esclarecendo. Se chegou alguém depois que não tava sabendo ainda do curso online, que eu abri carrinho hoje, só tá me perguntando. Clchus falou, acabei de comprar o curso. Ó, gente, seja bem-vindo, Clchus, a ser meu aluno, tá bom? Seja muito bem-vindo. Fico muito feliz por você ter tomado essa atitude. Fico muito feliz. Te dou a minha palavra que você não vai se arrepender, tá bom? Do que você vai ver dentro do meu curso. E de todo o suporte que eu estarei te dando também. Manzélia falou, esse bolo tem quanto de altura? Manzélia, esse bolo é uma maquete de isopor. Tem 15 de diâmetro por 15 de altura, tá bom? Manzélia falou, já comprei. Isso aí, Manzélia. Seja bem-vinda, minha mais nova aluna. Fico muito feliz, tá bom? Ana Iris falou, qual chantilly você usa? Pode indicar, por favor? Sim, eu uso chantilly Amélia pra cobertura. Uso Mix e uso Supreme. O Supreme, sem sombra de dúvidas, é melhor do que o Mix, tá bom? Só porque ele é mais difícil de encontrar o Supreme. Eu uso mais o Amélia por conta disso. Na Santos, Fábio, você mesmo que faz seus topos? Não, gente. Quem for de catalão, quem faz meus topos é a Rayane. Ela é muito caprichosa, super indica o trabalho dela, tá bom? Chama a Rayane. Gente, mandem pergunta aí. Isso aí, gente. Se tiver alguma dúvida, tá bom? Podem perguntar. Se quiserem mandar na caixinha de perguntas, fica mais fácil pra mim ler. É. Perguntando nada, ué. Tá perguntando nada, não? Vocês são tudo craques aí, né, gente? Sabendo tudo vocês. Isso aí. 95 pessoas. Tem alguma dúvida? Essas pessoas restantes que ficaram aqui até agora? Perguntem aí, gente. Gente, enquanto vocês estão perguntando, eu vou falar um pouquinho do curso. Então, vai estar no aqui que chegou por último, tá sabendo? Gente, hoje ainda tenho vagas disponíveis, tá bom? Amanhã eu não posso dar certeza se vai ter vagas pro curso ainda, tá? O valor é 397 reais apenas. A próxima turma que eu irei lançar vai ser um valor mais alto. Não vai ser mais esse valor. E outra, eu não sei quando eu vou lançar novamente, tá? Zirlia Azevedo falou, meu chantilly fica poroso? Tá perguntando? Eu tô falando que fica poroso. Eu acho que tá falando, ela mandou como se estivesse perguntando. Então, olha, qual chantilly que você usa? Eu indico você usar pra cobertura o chantilly A-Mega. Ele é muito bom. Você faz o chantilly no caso dele, né? Ele é perfeito. CLSus falou, tem chantilly no curso? Sim, tem uma aula de batimento do chantilly no curso, tá bom? Lá eu ensino a maneira correta de bater, até quando você vai bater o seu chantilly. Eu ensino você pra fazer hidratação pro espatulado, ensino você hidratar pra bico, tá bom? Tem aula de prensagem também dentro do meu curso. E eu estarei colocando outra, mais pra frente um pouco, dois modos de prensagem. Já tem um, eu irei colocar outro. Zirlia Azevedo falou, como fazer para o recheio escuro não amargar? Recheio escuro? Não entendi. Doçuras da Patrícia perguntou, o chantilly descansa quanto tempo? Então, Delícias da Patrícia, você tem que bater o chantilly amélia, tô falando do chantilly amélia. Até, chegou o ponto do buraco, não desliga ainda não. Você vai vir com uma espátula de silicone, deixa eu pegar pra você ver. Deu o ponto do buraco, não desliga a batedeira. Velocidade máxima, vem com a espátula, mexendo pra lá e pra cá, empurrando o chantilly pro meio, tá bom? Faça isso mais ou menos uns dois minutos depois que ela atinge o ponto do buraco. Bata ele até ele ficar bem firme, bem poroso. Feito isso, você vai colocar o plástico firme em contato, tá? E deixar em temperatura ambiente. Pode deixar por meia hora, quarenta minutos, uma hora. Isso depende muito do clima da sua cidade. Tipo, a minha cidade tem um clima bom, não é muito quente, mas também não é frio. É um clima normal, sabe? Aqui, o meu chantilly, usando o chantilly amélia, eu posso deixar até cinco horas aqui em cima da minha bancada, porque ele não derrete. Derreter, ele não derrete. Mas é claro que eu não faço isso, porque sem esse chantilly, vai começar a querer até azedar, né gente? Ficar um tempão fora da geladeira. Mônica perguntou, o chantilly, ele tem que ser hidratado pra alisar? Olha, foi como eu expliquei, expliquei em todas as lives, minha. Se você fazer esse método que eu tô ensinando pra vocês, de deixar descansar em temperatura ambiente, na maioria das vezes não há necessidade de hidratação. Às vezes, bem pouquinha quantidade, tá bom? Círdia Azevedo falou, como fazer para o corante escuro não amargar? Gente, cores escuras é complicada. Não tem o que fazer, dependendo da amarga mesmo, tá? Exemplo, rosa pink. Se você fazer um rosa pink bem forte, ele amarga. O rosa pink tem mais probabilidade de amargar. O preto, nem se fala, o preto amarga muito igual o fel, tá? Azul marinho costuma amargar também. Tem algumas coisas que você pode fazer pra tentar amenizar isso, usar corantes com mais pigmentação. Exemplo, esses corantes aqui da Iceberg tem uns que é extra forte. Esse não é extra forte, não. Mas tem uns que é extra forte. Eles são bem pigmentados e não, eles tendem menos amargar. Mas mesmo assim, não tem o que fazer, amarga mesmo. O que você tem que fazer é orientar seu cliente. Quer uma cor escura? Ele tem que estar ciente que vai tender a deixar gosto residual no chantilly ou pode até amargar. Mas tem uma maneira pra você fazer pra não amargar. Você pode pintar o seu bolo. Exemplo, fez um bolo espatulado. Quer um bolo preto? Faz ele todo branco. Ou faz um fundo cinza, colocando só algumas gotinhas de preto. E vem com o pó velodado da Mix, diluído no álcool de cereais e borrifa no bolo. Fica pretinho e não amarga. Ateliê Amanda Bolso falou, Fábio, pra fazer um bolo na forma de 10 a 15 centímetros. Mas na altura, 13 centímetros. Tem que pôr 4 camadas de recheio e é necessário colocar canudo no meio? 13 de altura, ela disse? É. Não há necessidade de colocar canudo, tá? Um bolo de 13 centímetros e nem um de 15 se você tiver recheios estruturados e massa estruturada. Agora, se você não tiver, eu não posso te garantir nada, tá? Mas você pode fazer camadas mais grossas de recheio. 3 camadas de recheio mais grossa. Dá tranquilamente camada grossa de massa e camada grossa de recheio. Dá tranquilamente até 15 centímetros de altura, tá bom? Na Santos perguntou, trabalhar por forma ou por quilo? Gente, eu trabalho por forma. E eu também ensino os meus alunos a trabalhar por forma. Porque trabalhar por quilo, ainda mais pra quem tá começando na confeitaria, é muito complicado. Tá? É muito complicado. Então, por forma. Você vai ter menos perdas, seu cliente vai ter menos perdas, todo mundo vai sair feliz. Seu cliente vai estar ciente daquele tamanho de bolo. Sempre que ele vai buscar o bolo na sua mão, é aquele tamanho e pronto. Deixa eu te dar um cabelo aqui. Então, gente, pra fazer vermelho tem que pôr muito corante e use um corante bem pigmentado. O exemplo, esse que eu falei pra vocês, Iceberg, tem a linha vermelho morango extra forte. Ele é bem pigmentado, mas de qualquer forma tem que pôr bastante corante. Senão, não fica vermelho, tá bom? Maria perguntou, que azul você usou nas rosetas? Eu fiz esse azul misturando aqui. Deixa eu mostrar o azul turquesa, tá bom? Olha, eu misturei azul anis da Mix. Azul anis da Mix. Com verde folha da Mix. Misturei essas duas cores. Coloquei mais azul do que verde. O verde, algumas gotas, só pra dar o complemento, tá? Débora perguntou, qual o bico das rosetas? 21 da Wilton. Esse bico, ele é muito bom pra você fazer cordinhas e pra você fazer mini rosetinhas também. Na Santos falou, estou começando agora. Devo cobrar mais barato por ser iniciante? Sim, eu preciso ser sincera com você, tá bom? Toda iniciante, quando está começando, ela tem que cobrar um pouco menos do que uma pessoa que já tem muita experiência. Porque pensa você mesmo aí. Se você fosse comprar um bolo de uma pessoa, tem duas confeteiras na sua cidade. Tem uma que já é muito renomada, que faz bolo de três, cinco anos. E tem outra que está começando. O valor das duas é o mesmo preço. Qual você vai comprar? Vai comprar daqui faz mais tempo, não é? Então, gente, tem que cobrar um pouco menos. Mas o importante é fazer a precificação pra você também não pagar pra trabalhar, tá bom? Por isso, gente, que eu ensino as minhas alunas a fazer fatias de bolo pra conseguir mais clientes. Porque aí os clientes vão conhecer o seu sabor, vai virar o seu cliente e depois não tem porquê você ficar cobrando muito barato. Porque ela já vai saber que seu bolo é bom. É a maneira mais sábia e mais certa de você conseguir clientes. Tereza perguntou, Fabiana, essa massa de baunilha que você deu, pode dobrar ela e dar uma forma 25 centímetros? Não, se você dobrar, vai dar um aro 20, tá? Não dar uma forma 25 centímetros dobrando, não. Pra uma forma 25 centímetros, você vai ter que fazer três receitas. Moisélia perguntou, como se refere aos tamanhos dos bolos? No caso, você fala PM, G ou PP, P? Então, no meu caso, você tá admira aqui como que eu faço. Olha, gente, eu não trabalho com variedades de tamanhos, não, tá? Eu até ensino as minhas alunas isso também. No meu caso aqui, eu trabalho só com bolos redondos. Quando eu comecei, eu fazia retangular. Aí depois eu fui excluindo. Hoje eu não faço mais bolo retangular. O cliente pode me pagar o que for, eu não faço. Porque vai atrapalhar a minha produção. A gente tem que ter uma meta de produção pra você conseguir ter uma produção grande. Entendeu? Hoje eu faço só bolos redondos, trabalho com tamanhos de 5 e 5 centímetros. Começando do aro 15 até o aro 30. Eu não faço bolo maior do que o aro 30. Se o cliente quiser um bolo pra mais quantidade de pessoas, ele tem que me comprar dois bolos, ou três bolos, ou um bolo de andar, tá? Gente, isso facilita a produção de vocês. Doce Joana falou, você vai ensinar a fazer bombinha? Gente, eu tô vendo se eu consigo colocar o vídeo da bombinha lá no meu canal do YouTube, tá bom? Foram muitos pedidos que eu tive, então tô vendo aí se eu consigo, tô colocando lá no meu canal do YouTube. Se tiver alguém que não é inscrito, vai lá e se inscreva. Chama um sonho de bolo Fabiana Ferreira. Gente, ela me perguntou dos tamanhos como que eu me refiro. Eu acho que eu esqueci de falar, moça da forma. Aqui, o meu aro 15 é o P, tá? O meu aro M, o meu aro 20 é o M, o bolo médio. O meu aro 25 é o bolo G. E o meu aro 30 é o meu bolo GG, tá? Maria Socorro perguntou, meu chantilly fica bem hidratado, só que na hora que começa a trabalhar com ele, fica poroso. Por que isso acontece? É normal. Gente, não existe uma receita milagrosa de chantilinho, tá bom? O que você tem que fazer é aprender a lidar com esse chantilinho. Saber as técnicas e os métodos pra lidar com esse chantilinho. Vou te dar algumas dicas. É, nunca coloque muito chantilly na manga de confeitar. Porque quando o chantilinho fica muito tempo ali, nem precisa ficar muito tempo. Um pouco que ele já fica, ele já começa a ficar poroso, tá? O que é que você tem que fazer? Se você notou que você tá fazendo um trabalho de bico, ele começou a ficar poroso, volta com esse chantilinho pra bacinha, de que você tá mexendo seu chantilinho. Volta, dá uma mexida, coloca na manga de novo e vai trabalhar de novo. E coloque sempre menos chantilly na manga de confeitar. E toda hora que o seu chantilly ficar parado na vasilha, que você for pegar esse chantilly, você tem que mexer ele, tá bom? Pra ele voltar a ficar hidratado. Débora perguntou, pode mostrar esse bolo? Eu cheguei agora, nesse momento. Débora, eu mostro sim. Só dá pra ver? É, Débora, pra você que chegou agora, não sei se você já sabe, mas hoje eu abri inscrições pro meu curso completo de massas e recheios de sucesso. Eu não sei se você já tem, se você tem dificuldades com massas e com recheios, mas se você tiver, o meu curso é perfeito pra você. Eu abri vagas hoje, eu ainda tenho algumas vagas disponíveis, tá bom? Lá na minha biografia tem o link, tá? Lá na capa do meu Instagram. Se você quiser ir lá e dar uma olhadinha pra você ver. Gente, o povo sabe o que eu acho, né, filha? Eu acho que eu posso despedir, não? Sem. Sem pessoas? Gente, tem mais alguma pergunta? Me fala aí. Então fala, meu Deus, que lindo, perfeito, perfeito, que perfeição que fala, maravilhoso, lindo. Gente, e fácil de fazer, tá bom? Eu sempre escolho decorações que vocês conseguem fazer e que vocês vão vender muito, porque bolo da LOL é um bolo muito pedido. Inclusive, sábado agora, eu tenho uma encomenda tema da LOL de andar. Mariselma falou, quando fizer a compra, o que aparece? Não tô conseguindo. Deixa eu ver. Uai, Mariselma, eu não sei o que você tá fazendo. Você tá comprando de cartão de crédito? De que que você tá comprando? Porque, assim, quando você faz a compra, fala que deu certo a sua compra, né? E você vai receber um link lá no seu e-mail pra você ter acesso ao curso online. Se você não tiver conseguindo, chama no direct. Me chama no direct, que assim que terminar a live, eu vou lá ver, te ajudar, tá? Ilza perguntou, esse bolo é de quantos centímetros de altura? 15 centímetros, Ilza. Edna perguntou, quando vai começar as aulas? Edna, o curso online são lives, são lives não, desculpa, são aulas gravadas. Elas são todas disponíveis já pra quem comprar o curso. Você pode ver a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, o dia que você quiser, durante o período de dois anos, tá? Você tem um período de dois anos, e você tá fazendo o seu curso. Ela vai comprar no cartão de crédito. Tem, Marisette, pra que não tá dando certo? Marisette, me chama no direct, porque eu não sei por que que não tá dando certo a sua compra. Pra você me explicar melhor. Maria perguntou, a pessoa que tem a mão quente, tem influência na hora de trabalhar com o chantilly? Tipo, fica, liga o móvel. Você tem influência? É. Então, gente, a mão quente, quase todo mundo tem a mão muito quente, né? O que você tem que fazer? É colocar menos chantilly na manga de confeitar, pra poder ter menos possibilidade de esquentar seu chantilinho. Marisette perguntou, posso usar o bico 22? Pode sim, fica perfeito, é lindo também o 22. Marisette perguntou, qual o link pra ver as aulas? Então, se você já tiver feito a compra, a minha equipe vai mandar no seu e-mail o link pra você ter acesso ao curso, tá? Mas se você ainda não tiver feito a compra, tem que ir lá na minha biografia. A biografia, gente, fica na capa do meu Instagram. Lá na capa do meu Instagram tem a minha foto e tem uma escrita abaixo da minha foto. O link azul de compra fica abaixo da escrita, tá bom? Você tem que clicar nesse link e vai abrir a página de venda. Minha filha vai estar mostrando pra vocês, pra vocês verem, que eu sei que tem gente que não sabe onde é a biografia. Gente, vocês vão vir na capa do Instagram. Vocês estão vendo esse link azul? Vocês vão clicar em cima desse link azul. Vocês vão clicar em cima desse link azul que tem na capa do Instagram. Aí vocês já vão entrar no site de compra. Aqui vem tudo explicadinho, as formas de pagar. Tchau, tchau.